Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um nosso episódio aqui do nosso podcast Mulheres Rainhas. E hoje é um episódio extra aí pra vocês que pediram pra fazer alguns comentários a respeito do Vem Segue-me, né? Essa primeira semana de Mateus 1 e Lucas 1. Bom, deixar duas coisas aqui, já de começo, já vou deixar duas coisas bem claras. Uma, isso não é uma aula do Vem Segue-me, é só um podcast, só alguns comentários aqui. E, né, lembrando aí, como a gente falou em uns episódios atrás, que um dos propósitos do Vem Segue-me é que a gente, como membros da igreja, a gente aprenda a fazer um... Aprender, né, ter o hábito de... Não somente o hábito, mas também aprender como estudar o Evangelho no lar, né? Então, esse podcast não tira essa responsabilidade de você que tá ouvindo, porque é só mesmo pra acrescentar algo mais, assim, algumas curiosidades, alguns comentários, assim, mas o foco mesmo tem que ser feito no lar, tem que ser feito aí por você, tá bom? E a segunda coisa é, eu não falo em nome da igreja, esse não é um canal oficial de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mas a gente aí é um grupo de pessoas que a gente tem o desejo de acrescentar um pouco pro Evangelho, principalmente em português, aí, né, no Brasil, Portugal e também em alguns países da África que falam português. Mas não falamos em nome da igreja, eu não falo aqui nesse podcast em nome da igreja, então vou deixar isso bem claro. E se tiverem algumas perguntas ou comentários ou até mesmo reclamações, sejam bondosos com as reclamações, mas perguntas e comentários vocês podem fazer diretamente aqui nesse podcast, aqui nessa página. Se você está ouvindo pelo YouTube, você pode também fazer aqui abaixo nos comentários, não se esqueça de deixar um joinha, um like, fazer um comentário, se inscrever no canal. E se você estiver ouvindo, bom, acho que as duas opções são essas, né, aqui pela página do podcast ou pelo YouTube. Bom, essas são as duas opções. Ah, também lembrando vocês das nossas redes sociais, a gente tem páginas aí da Central das Escrituras no Facebook, no Instagram e no YouTube. Tem canais oficiais, então não se esqueçam de inscrever, até mesmo para vocês terem acesso aos outros conteúdos aí que a gente tem postado durante a semana. Também lembrando que junto com a Central das Escrituras, também existe a Videira Verdadeira, que também tem canal no YouTube, no Facebook e no Instagram. E também esse ano parece, não sei a data, mas também a gente vai estar entrando aí no TikTok. E também o canal da Estandarte da Liberdade, que também tem página no Instagram, tem canal no YouTube e no Facebook. Então, fiquem à vontade para encontrar nossas páginas oficiais, dar um like, nos seguir, porque eu não sei se vocês sabem como funcionam essas redes sociais, mas o algoritmo que funciona, ele entrega mais para os membros da igreja quando você dá um like. O algoritmo, aquele robozinho lá resumindo a história, que cuida lá dessa parte da internet que muitas pessoas não conhecem, mas quanto mais você dá um like, mais eles entendem que é um conteúdo interessante e que vale a pena ser compartilhado com mais pessoas que têm o mesmo tipo de perfil, ou seja, mais membros da igreja e também mais cristãos. Então, esse é um jeito também que você tem, um jeito moderno de fazer obra missionária, cada vez que você compartilha ou que você dá um like. Que legal, né? Pois é, antigamente eles faziam obra missionária de uma forma, nós fazemos hoje algumas coisas diferentes, mas tudo é válido porque a meta é coligar Israel. E a gente nasceu para isso, então a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem nos nossos dias. Ah, e antes de começar a responder as perguntas de vocês, eu vou fazer aqui vários comentários de acordo com as mensagens aqui, eu tirei um print de alguns comentários, daí eu vou lendo e vou respondendo. Então, fique aí com a gente até o final, para você saber, talvez o seu print vai ser comentado hoje. Talvez uma mesma pergunta que você tenha também vai ser comentado, mas também gostaria de fazer um convite para vocês que ainda não conhecem, uma das grandes oportunidades de educação que nós temos hoje na igreja e no mundo, especialmente aí no Brasil, é a BOU Pathway. Então, se você é um aluno da BOU Pathway, por favor, faz um comentário aí, deixa aí aquele coraçãozinho amarelo, que é o emoji que eu gosto de usar quando eu faço algum post sobre a BOU Pathway. Eu também sou voluntária, eu também sirvo como missionária de serviço, para ajudar no Brasil. Então, se você é aluno, deixa aí um comentário. Se você ainda não é um aluno, por que não é um aluno? Me responde também no comentário por que ainda não é. Se tiver alguma pergunta, deixa aí os comentários com a gente, que eu vou ter o maior prazer de responder. Se eu não souber responder, eu vou encontrar alguém que saiba. E vamos aí fazer a igreja crescer através da educação. Eu gosto muito de um discurso que o presidente Hinckley deu quando ele ainda era o profeta da igreja, quando ele anunciou o primeiro programa de educação a nível mundial, que foi o Fundo Perpétuo de Educação. Eu lembro que na época ele falou assim, que a educação é a chave da oportunidade. E eu lembro que quando eu ouvi ele falando aquilo, eu pensei, poxa vida, eu aqui uma pobretona. Se alguém precisa de uma oportunidade, essa pessoa sou eu. Desde aquele momento eu comecei a me interessar mais. Não sei se vocês... Bom, vocês provavelmente, a maioria de vocês não sabe, mas eu sou o único membro da igreja na minha família, primeira geração, pelo menos deste lado do véu eu sou a primeira geração, sou o único membro. Já fiz aí a história da família de muitos, mas eles estão do outro lado do véu esperando por mim. Mas uma das dificuldades quando a gente é a primeira geração é que a gente não entende muito o propósito da educação, porque não tem ali aquela tradição da família de dizer, eu sou isso, a minha carreira é essa, o meu trabalho é esse, eu quero que você estude. Não tive isso. Então, quem me ajudou a entender a importância da educação foi o presidente Hinckley, quando ele falou sobre aquilo. E lá começou o meu trajeto de começar a buscar oportunidades de estudar, oportunidades de aprender outras línguas, procurar oportunidades de arrumar bolsas e coisas assim. E hoje, além do fundo perpétuo de educação, existe a BYU Pathway. Então, que oportunidade maravilhosa. A gente vê aí como o reino está crescendo e como as oportunidades estão chegando. Então, se você que está ouvindo aí hoje é a primeira geração na igreja, ou se você é um membro que não tem outros membros da igreja na sua família, saibam que eu estou aqui, eu entendo você, eu sei a dificuldade que é de ser o primeiro, o primeiro na nossa linhagem. E, às vezes, é um tipo de dificuldade que nem todos os membros da igreja experimentam isso. Então, a gente aí que é a primeira geração, a gente tem que se apoiar e se ajudar. E eu gostaria de dizer para vocês que o Fundo Perpétuo de Educação e a BYU Pathway são importantes. Claro, não abrangem tudo. Eu sei que tem algumas carreiras que eles não completam, mas já é um pontapé para muita coisa. E também, especialmente, para as mulheres. Eu sei que durante a pandemia no Brasil, muitas mulheres tiveram dificuldade para encontrar um meio de ajudar o esposo, aumentar a renda na família por causa da situação econômica que virou a pandemia. E alguns até agora não se recuperaram disso. Eu estou na lista. Está todo mundo quebrado, gente. Que isso? Mas tudo bem, o evangelho é verdadeiro. Mas se você também é uma mãe que está em casa, que está pensando aí como é que você pode ajudar a aumentar a renda, como é que você pode ajudar o esposo, ou se você não tem o esposo, ou você é que é responsável pelos filhos, e você é o chefe aí da família na questão financeira, dá uma olhadinha aí na sua região, as oportunidades do BYU Pathway. Se você não tem nada na sua região, a gente tem 100% online, ajuda também que pode te oferecer. Para começar a estudar, ter uma certificação, talvez já desenvolver alguma coisa na sua comunidade, ou até mesmo algum trabalho online. Por que não? Então, antes de fechar qualquer porta e dizer ah, isso não é para mim, ou às vezes se submeter a algum subemprego que nunca dá dinheiro suficiente, e você nunca tem tempo para os filhos, porque está lá sempre trabalhando, dá uma oportunidade para estudar. Às vezes a educação abre portas para a gente aprender a empreender. E uma mãe que cuida dos filhos, uma mãe que fica em casa, ou uma mãe que tem que ajudar na renda da casa, sabe que quanto mais tempo conseguir ficar com os filhos, melhor. Então, talvez empreender seja uma resposta, talvez empreender seja uma oportunidade. Então, dê uma olhadinha no site da BYU. Existem muitas bolsas de estudo. Vocês não fazem ideia dos incentivos que a igreja tem para ajudar os membros que precisam. Tem ajuda suficiente para ajudar os membros. Não pense que você vai tirar o lugar de alguém, não. Tem recursos. E tem gente treinada no Brasil para ajudar vocês em tudo isso. Em como se programar para começar a estudar, como aprender a acessar essas aulas. A plataforma que a BYU usa é muito fácil. Está sendo muitas universidades americanas e também europeias. Eles estão aprendendo com o exemplo da BYU. Porque é uma plataforma muito boa, é muito fácil. Os professores são muito interessados. Você não vai ficar sozinho. Vai ter apoio do início até o fim. Então, procure aí na sua região. E se não tiver nenhum líder de instituto aí na sua região, pode procurar online, que a gente tem aí várias páginas da Autossuficiência Brasil. A gente tem o Instituto Online Brasil. E também tem as páginas aí da Central das Escrituras. E a própria BYU Pathway. Você pode entrar em contato. Algum missionário de serviço vai te ajudar. Tá bom? Voltando agora ao nosso podcast. Vamos à primeira pergunta. Tá bom? Deixa eu pegar aqui para mim seguir uma ordem. Porque às vezes eu começo a falar. E eu falo. E a ideia é responder as perguntas. Não somente eu ficar falando. Então tá. A primeira pergunta que surgiu lá no início da semana foi a respeito do número 14. Por que que Mateus cita ali aquelas 14 linhagens? E depois, em toda a sua obra, ele menciona várias vezes o número 14. Então, eu respondi rapidinho isso. Porque eu já fiz um post já nas redes sociais. Mas aqui vamos dar uma pincelada rapidinho. Então, Mateus compartilha isso porque... Bom, não eram exatamente 14 gerações. Ele usou o número 14 como uma simbologia de quem? Do rei Davi. Que a gente sabe que é muito importante para os judeus. E por que que Mateus usa também... Por que que ele quer falar de Davi? Por quê? Quando... Bom, vou começar a explicar o hebraico, que eu acho que é mais fácil. A gente sabe que no hebraico não existem números, né? Somente letras. Então, A, B e C em hebraico também equivale a 1, 2 e 3. Principalmente o hebraico antigo, né? E o nome de Davi, ele se soletrava D mais W mais D. Que aí, em número, seria 4 mais 6 mais 4, que é 14. E no hebraico antigo também não existia vogais, né? Mas sim consoantes fracas. Que deveria ser muito interessante de falar isso, né? Mas não fiquemos com ciúmes, porque o português é uma língua linda e também tem as suas regras gramaticais que são bem dramáticas e difíceis também. Então, a gente com português, a gente não fica para trás. Português é interessante. Presidente Fausto, ele costumava dizer que o português é a língua dos anjos, né? Mas o profeta fala inglês, então a gente tem que falar inglês também. Aí o que acontece? O número 14, então, significava Davi. E aí essa linhagem de Davi. E Mateus, ele repete muitas vezes isso. Por quê? Porque Mateus, ele começa a falar lá desde o patriarca Abraão, né? E ele queria deixar claro que José, que no caso era o esposo de Maria, José, ele era um adotado na linhagem de Davi. Assim como Jesus Cristo, ele ia nascer nessa linhagem de Davi, José também vinha dessa mesma linhagem, né? E é interessante também que tem um ponto que às vezes tem muitas pessoas que ficam repetindo no Brasil, e várias religiões cristãs, eu já vi eles repetindo isso, eles ficam dizendo que José e Maria teriam direito ao trono se Roma não tivesse tomado conta, não fosse os líderes lá na época. Isso não é muito verdade, não, gente. Por quê? Deixa eu explicar, diz que vocês me apedregem. Aliás, cuidado com isso aí, gente. A gente tem que ser bonzinho nas redes sociais. Mas uma coisa interessante, que Mateus, ele realmente nunca disse que José tinha direito ao trono, por causa da linhagem dele. Por quê? Se a gente for lembrar lá no nosso ano passado, quando a gente estudou no Vem e Segue, no Velho Testamento, a gente aprendeu a respeito, né, do último rei antes da destruição do templo de Salomão, que o nome dele era Zedequias. E Zedequias, ele e toda a descendência dele foi morta. Toda a linhagem dele ali, que estava ali, foi morta. Até se vocês quiserem ler, segundo o rei, 25, 7. E aí o que aconteceu? Com uma única exceção, que era um bebezinho de colo, que tinha na época, todos daquela descendência foram mortos. E, então, a linhagem dos reis, ela terminou ali. Por linhagem, por direito? Não, ali acabou a linhagem dos reis. O que veio depois foram reis que foram chamados, que eram como meio que reis marionetes, que era para controlar o povo. Mas, por direito de linhagem, acabou ali. E o que aconteceu com aquele bebezinho lá de colo que eu comentei? Se vocês forem ler lá no Livro de Mormon agora, e agora só o Livro de Mormon que responde isso, sabemos no Livro de Mormon que aquele bebezinho foi levado pelos molequitas. Vocês aí que já estudaram também o primeiro ano lá do Vensegme com o Livro de Mormon. A gente vai lembrar que lá em Elamã 821 fala a respeito dos molequitas, né? E moleque era o nome daquele bebê. E ele foi levado junto com esse povo para a Nova Terra. Aliás, em hebraico, o nome moleque quer dizer o homem do rei. Olha só que interessante, né? E eles são levados, então, para essa Nova Terra. A gente não tem muitos detalhes aí de como eles chegaram aqui, mas eles vieram para essa Nova Terra e mais tarde eles se juntaram aos nefitas. Lá em Mosias, no capítulo 25, a gente tem mais detalhes disso. Então, como aquele bebezinho, ele veio com os molequitas para cá, para as Américas, não tinha como José, por direito, ser descendente de sangue de alguma realeza na época lá na Palestina. Entendeu? Então, por linhagem ali, isso não existia. E isso a gente tem que lembrar quando estudar o Novo Testamento. E por isso que tem que entender o Velho Testamento para poder entender o Novo. Entendeu? Tem muita ligação ali que se a gente não se ligar, e às vezes a gente também não vê as conexões que tem com o Livro de Mórmon. É muito interessante fazer uma linhagem de tempo, assim, e ver, assim, quando, por exemplo, quando Zedequias, o que está acontecendo, o momento que Leí, ele sai de Jerusalém, Jeremias, nossa, gente, Jeremias, tem, assim, eu sou fã de Jeremias, Isaías, Jeremias, é um dos que eu sou fã no Velho Testamento. E imagina, assim, a situação, né, Jeremias de Leí, pegar a família dele e vir para uma nova terra, começar tudo de novo, como o Senhor fazia muito, né, nos tempos antigos. e Jeremias fica lá, sabendo que o povo, né, ia acabar sendo, eles iam acabar sendo dispersos, né, e ele, como profeta, vê tudo aquilo, ele mesmo sofreu muito, né, o próprio Jeremias, alguns historiadores dizem que o Senhor falou para ele que era para ele até mesmo nem casar e nem ter família, porque a situação ia ser tão difícil, né, e que ele ia sofrer muito. Então, imagina a situação. Mas outro dia a gente fala mais de Jeremias. Hoje vamos voltar aqui para o Novo Testamento. Ah, então, o que acontece? Mateus, ele faz uma tentativa de explicar, então, aqui o quê? Que José, ele vinha por essa linhagem, ali porque, pelo Salvador, e também porque ele era, né, José e Maria eram membros fiéis da igreja, e eles tinham a, né, a história deles em si é muito bonita. E aí, então, o que acontece? Por isso que também, respondendo agora a outra pergunta que fizeram lá a respeito das linhagens, Mateus, ele começa explicando muito a genealogia em começo de Abraão, porque ele quer explicar o quê? A respeito dos patriarcas, né, ele quer fazer essa conexão com a linhagem de Davi. E Lucas, por outro lado, ele começa falando na genealogia o quê? Desde Adão, porque uma Mateus, ele estava falando para um público que era, na sua maioria, os judeus, né? E naquela época, o que estava acontecendo com os membros da igreja? O Evangelho começou a abrir, a ir para os gentios também. E tinha muitos membros da igreja, na época, que eles estavam tendo dificuldade de aceitar os gentios na igreja. Então, a missão de Mateus era em um certo lugar, com um público que era a maioria judeus. Então, ele fala dos patriarcas. Lucas, por outro lado, ele já está em outro lugar, em outra área, falando para um público totalmente diferente. E aí, o que ele fala? Ele começa a falar desde Adão, ali na genealogia, por quê? Porque ele quer deixar claro que é um Evangelho de inclusão, né? Que, naquele momento, o Evangelho estava sendo pregado para todos, né? Tanto gentios, quanto judeus, e também, tanto quanto homens e quanto mulheres. Só o fato de ele fazer isso, para a época, já era algo muito interessante. Por quê? Porque, um, o Evangelho está sendo levado aos gentios, também, né? Com mais clareza, né? Crescendo mais, abrangindo mais. E, dois, porque, falando também para as mulheres, né? A gente sabe aí que as mulheres, naquela época, eram vistas de uma maneira bem diferente. E agora, então, vamos para outra pergunta, e aí vocês vão entender um pouco mais a situação com as mulheres. Então, muitos dos comentários que eu estou fazendo e que eu vou fazer aqui agora, se vocês quiserem, depois eu posso mandar algumas fontes para vocês, alguns artigos da BYU, alguns livros também. vocês podem dar uma pesquisada um pouco mais, se quiserem. A maioria está em inglês. Até por isso mesmo que eu estou fazendo em português, porque a maioria está em inglês e eu achei interessante trazer isso para o português, né? Gente, eu não sou tão inteligente, não. É que eu consigo ler os livros. A única vantagem é que eu aprendi o inglês aí um pouquinho, então, por isso que eu consigo trazer em português aí para vocês. Mas, uma curiosidade que eu achei interessante falar, existe um historiador, que ele era um historiador judeu, chamado Flávio Joséphus, que era muito conhecido. Ele é muito conhecido, tanto ele já foi citado em conferências gerais, vários historiadores da igreja já citaram ele, e também vários historiadores judeus. Ele é muito conhecido. E ele comentou duas coisas interessantes a respeito de Herodes o Grande. Ele fala assim que Herodes era conhecido por dois motivos. O primeiro, pelas habilidades que ele tinha em construção. Ele era considerado como um gênio da engenharia lá na época. E o segundo ponto que ele era muito conhecido era pelas paranoias dele. E para vocês terem uma ideia das paranoias dele, ele mandou matar várias das esposas dele e até mesmo os filhos dele. Porque ele tinha medo que roubassem o trono. Aquela história toda de poder que nos nossos dias também não chega a ser lá tão diferente. Mas aí o que acontece? Herodes foi um dos responsáveis pela construção de muitos edifícios e muitos templos pagãos. Metade da genealogia dele era judia, mas ele não era um converso. Ele não era convertido. Ele não praticava o judaísmo mesmo. Mas ele gostava muito de engenharia. Como eu falei, muitos prédios daquela época, muita coisa que a gente aprendeu da história, teve lá algumas coisas que ele foi envolvido. E aí, por que eu falo de Herodes? Vamos começar, então, para a história de José e Maria. Naquela época, como a grande cidade era ali em torno, onde estavam essas grandes construções, onde estavam, assim, como a gente sabe, não existia internet, não existia essas facilidades de hoje em dia. Então, as pessoas se concentravam na maioria onde a gente tinha um pouco mais de conforto. Então, eles estavam naquelas grandes cidades. E perto, assim, não muito longe, mas também não muito perto, existia uma cidadezinha chamada Nazaré. Oi. Oi, pessoal. eu voltei. Eu tive que interromper um pouquinho o podcast, porque eu fui assistir o devocional com Elder Sister Holland. Até eu recomendo vocês também que depois peguem o link na página oficial da igreja em português e assistam, porque foi um devocional muito bom, muito interessante mesmo. Não vou nem comentar muito aqui, deixo vocês assistirem lá para vocês verem o quão interessante tudo que ele compartilhou. Mas então, continuando, vamos falar sobre Maria. Então, naquela época, as pessoas se casavam mais cedo que a nossa geração hoje em dia. Aliás, na nossa geração, alguns nem casam, né? Eu incluí dentro da lista aí. Mas tá bom, vamos voltar para o passado. Naquela época, muitos não se casavam. Aliás, muitos se casavam muito mais cedo. E também é interessante uma coisa, a gente não pode ficar comparando a geração deles e a nossa cultura de hoje, porque são dois mundos totalmente diferentes. E julgar o passado não vai mudar nada, né? Não vai fazer eles reviver lá e mudar alguma coisa. Então, não percam tempo. A gente tem que entender o que aconteceu, como que era a cultura, para entender o que estava acontecendo e pronto. Até mais porque o Senhor não deu as escrituras para a gente ficar julgando o passado, porque o nosso papel não é de julgar quem julga o Senhor. O que a gente tem que fazer é aprender com o exemplo deles e fazer o que a gente veio fazer agora na nossa época e nos preparar para um dia retornarmos à presença do Pai Celestial e estarmos aptos a ter uma vida celestial, a ficar lendo as escrituras. O que aconteceu lá gerações passadas, anos atrás, e querer levantar, comparar com as lentes da nossa cultura, da nossa sociedade de hoje, não é sábio. Então a gente não caiu nessas modinhas que algumas pessoas hoje em dia de outras religiões e outras até sem religião nenhuma de querer comentar e querer cancelar a Bíblia, porque uma, eles não entendem a Bíblia e dois, qual é a inteligência de você ler um povo que está lá no passado e querer cancelar eles, uma coisa que eles, comparado com a métrica do que a gente vive hoje aqui. não vai ressuscitar eles, não vai fazer eles voltar aqui e viver diferente, então não percam tempo com isso. Entendam e para entender o que está acontecendo e absorver qual é o ensinamento. Mais do que isso é entre eles e o Senhor, até porque eles já estão do outro lado do véu, já estão lá fazendo outras coisas lá, coligando Israel do outro lado do véu e duvido que eles estejam preocupados com a nossa opinião se vamos cancelar eles ou não. Isso tem mais o que fazer porque a obra está acelerada. Então, que a gente também possa se ligar e possa se acelerar na nossa obra também. Então, o que aconteceu? Naquela época, como se casavam muito cedo e geralmente os pais, eles já comprometiam os filhos também muito cedo e geralmente as meninas, os pais, eles comprometiam as meninas antes de elas chegarem na idade adulta que na época era considerada 12 anos e meio para as meninas. Então, antes que elas chegassem nessa idade os pais já tinham um compromisso. Por quê? Porque depois da idade adulta de 12 anos e meio elas poderiam discordar da opinião dos pais. Então, eles já faziam isso antes de elas chegarem nessa idade e elas já eram cientes do compromisso que tinham. E de acordo com o costume da época havia primeiramente o que? Então, um noivado que hoje em dia a gente fala noivado. Na época eles chamavam de desposado. Essa que era a palavra certa. E ali o que acontecia? Já era confirmado um compromisso entre as duas pessoas e as famílias já aceitavam e já estavam cientes. Tem algo parecido hoje em dia entre os muçulmanos que tem os muçulmanos tradicionais. Até hoje eles têm mais ou menos um costume como esse que eles chamam de nikah. É quando as duas pessoas já fazem um compromisso e a partir daquele momento eles já estão já existe um compromisso muito sério entre eles e já é algo que já está firmado entre os dois. Quando fez o nikah um já pertence ao outro e para desfazer um nikah tem só diante de um motivo muito, muito sério e os mais velhos é que tem que aceitar esse motivo. Então, para ver como é algo muito forte que até hoje existe isso entre os muçulmanos. Então, por que que eles faziam assim? Porque como os novos eles se comprometiam cedo eles já ficavam cientes de como o seu futuro e também de como que seria a família onde é que eles iriam viver. e aí o que acontecia? Geralmente eles marcavam a data para ali para mais ou menos um ano depois do casamento. Por quê? Porque geralmente dali um ano para que eles tivessem tempo de providenciar tudo o que eles precisariam para a celebração de acordo com os costumes deles. Então, a gente tem que lembrar que não existia loja, não existia supermercado tudo o que eles iriam consumir tudo o que eles vestiam tudo o que eles usavam lá na vida diária deles eram eles quem fabricavam desde tecidos até comida até as tendas onde eles viviam que a gente sabe que o costume da época era viver em tendas tanto que até hoje em dia os muçulmanos também eles continuam vivendo em tendas a gente viu aí na Copa do Mundo do Catar muitos deles convidando as pessoas para conhecer a casa deles e muitos deles ainda tem o hábito até o dia de hoje de mesmo eles tendo uma casa eles têm uns dias de férias que eles pegam uma tenda e eles vão para o meio do deserto com os amigos ou com a família porque isso é algo que para eles é importante então como naquela época tinha esse costume de eles terem imagina você tem que preparar uma celebração de acordo com os costumes da época você tem que preparar comida para todo mundo você tem que avisar todo mundo e eles têm que ter tempo de se reunir se preparar e viajar e vir até a cidade deles então imagina era tinha que dar o tempo suficiente para eles poderem se organizar então geralmente era um ano mas a partir do momento que houve o compromisso eles já eram praticamente homem e mulher marido e mulher mas claro eles respeitavam muito a lei da castidade não havia nenhum envolvimento íntimo entre eles eles praticamente nem conversavam não tinham nem tempo de conversar era só o compromisso mesmo e eles tinham que viver os padrões como se já fossem praticamente casados mas não praticamente nem conversavam e nem se tocavam era só um compromisso diante da cultura e da sociedade da época algo interessante também a respeito de Maria que o significado do nome de Maria no original bom Maria é a versão grega a gente sabe ali que como os judeus eles foram dispersos a cultura acabou se mesclando com o povo da época então existia muito grego o aramaico também a gente sabe que o próprio Salvador tem muitos títulos que a gente aprende sobre ele que eram em aramaico o Salvador também falava aramaico mas o nome de Maria no hebraico no original era Miriam então bem diferente um pouco e é interessante que no livro de Mormon se a gente for olhar lá em Néfi quando Néfi ele está falando sobre a árvore da vida e o sonho de Leí e a interpretação do sonho um dos significados que ele dá também para o nome da Maria é amor então olha só que interessante e outra coisa também a gente tem que lembrar que como os judeus eles foram dispersos e como o templo foi o primeiro templo tinha sido destruído eles acabaram se mesclando um pouco com a cultura dos povos que estavam na época e é interessante que os quatro primeiros evangelhos eles vão comentar muitos detalhes do que aconteceu por causa dessa mescla ali na cultura e Lucas ele relata então que o anjo ele apareceu para Maria então Maria já estava noiva já havia feito o compromisso já era praticamente casada só estavam aguardando lá as preparações para celebrações e tudo mais então na pequena cidadezinha de Nazaré o que acontece o anjo Gabriel que a gente sabe que também Joseph Smith falou que o anjo Gabriel é Noé ele vem e fala para Maria então que ela iria ter um filho e é interessante que Nazaré era uma cidade muito pacata muito pequenininha muito gente boa todo mundo ali praticamente se conhecia e e é interessante que é para 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 todo o que aconteceu na época imagina Maria ela conhecia praticamente todo mundo e todo mundo na cidade ali cidadezinha vilarejo praticamente conheceu Maria e não é mencionado exatamente qual é o parentesco que Maria tinha com Isabel a gente não sabe e também não é relatado ali abertamente se Maria ela tinha a mãe ou não né mas como houve o compromisso a gente né a gente entende que tinha ali um responsável por Maria né embora não seja claro nas escrituras se era o pai ou a mãe é a mãe provavelmente não era porque quem fazia esse lado eram os homens provavelmente um irmão mais velho ou algum homem da família que era responsável por ela mas alguém ali tinha que era responsável por ela e a gente infelizmente não tem aí nos manuscritos quem fazia parte da vida ali de Maria ou não mas a gente sabe que tinha algum responsável porque ela estava noiva e ela tinha tinha a família e tinha esse parente que a gente não sabe exatamente qual era a conexão que se chamava Isabel mas que elas eram próximas e aí o que acontece quando o ágil apareceu a Maria pela cultura da época se sabe que que ela né como a gente viu novinha ela ela teria provavelmente uns 14 anos de idade né os pais tinham até uns 12 anos e meio para fazer o compromisso mas a gente não sabe exatamente ali é é a data mas ela provavelmente tinha uns 14 anos aí os líderes da igreja e alguns historiadores falam né provavelmente entre 14 e 16 anos era a idade que ela que ela tinha e ela no mesmo tempo que ela era novinha e por viver em uma cidade é pequena a cidade de Nazaré também era considerada considerada como uma cidade limpa limpa por quê? porque de acordo com as profecias e costumes da época não eram todas lembre que o templo né é é é Herodes lá vai construir o templo e tal mas é os judeus eles tinham sido dispersos e lembrem que que é é é é Maria ela vai procurar Isabel e quem é o esposo de Isabel ele é um sacerdote do templo então isso mostra que a a a cidade é todo esse parentesco que ela tinha o ambiente onde Maria ela era criada é né vivia e José também porque eles eles eram próximos porque se eles noivaram é porque as famílias se conheciam é isso mostra que eles eram uma cidade muito é viviam se esforçavam muito pra viver os costumes né do do da casa de Israel embora eles estivessem despertos eles eram eles tinham é conhecimento das profecias eles tinham conhecimento do evangelho e eles eram era um grupo ali uma cidade que se esforçava tanto que próximo né tinha esse parente chamado Isabel que o marido era um sacerdote do templo então isso imagina era algo muito 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 forte né muito especial na família dela e outra coisa que existia na época que a gente tem que se lembrar também é que os judeus como eles foram dispersos eles estavam em servidão e essa servidão não né difere um pouco da talvez nem tanto de alguns estilos de servidão que a gente vê nos nossos dias aliás tem um 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 membro da igreja que ele ele tem um o trabalho dele é a respeito de tráfico humano e ele comenta que nunca houve tantos escravos como nos dias de hoje é pessoas traficadas né que estão em servidão por terem sido traficadas quanto nos dias de hoje principalmente mulheres e crianças e quando a gente ouve ele falar quando ele começa a dar números assim gente é assustador porque hoje né imagina a gente já chegou aí a marca de oito bilhões de pessoas no planeta e quando ele fala assim é muito é triste e preocupante sabe é vocês que tem filhos mulheres aí é tomem cuidado com as pessoas que vocês conversam se relacionam na internet sabe muita muita gente é aliciada pra pra entrar pra esse tráfico humano de tráfico de crianças e tudo o primeiro contato geralmente é na internet ou com algum conhecido que já tá nesse mundo e não fala e quando a pessoa vê já tá no meio isso é muito complicado talvez até a gente faça um episódio depois aí comentando um pouco mais sobre isso trazendo alguns números pra vocês mas a internet ela tem um lado escuro tanto que é chamado em inglês de tipo web porque é um lado assim aliás dark web e é muito assim nossa até tristeza sabe de saber que coisas assim acontecem nos nossos dias é muito sério mesmo tenho certeza que o Pai Celestial não tá feliz com esse lado da internet aí que os seres humanos estão fazendo mas voltando então lá a cidade de Nazaré e toda a região eles estavam em servidão e o que que isso queria dizer no mundo que Maria estava inserida geralmente as pessoas o que eles faziam se um pai algum ou algum membro da família lá ele ele por exemplo o pai tinha uma dívida ou se um membro lá da família era uma pessoa muito pobre e precisava levantar um pouco de dinheiro o que que eles faziam geralmente um pai ele poderia dar um parente ou um filho por exemplo tinha uma dívida ele podia dar aquela pessoa pra pagar a dívida e aquela pessoa servia por geralmente sete anos e aí depois desses sete anos a pessoa a dívida estava quitada e a pessoa poder seguir a vida dela ou depois de sete anos se a pessoa tinha gostado muito lá de quem era quem era o patrão a pessoa que ela estava servindo se gostava muito poderia até continuar servindo pro resto da vida mas aí era uma decisão que ela fazia por livre espontânea vontade em um acordo lá entre eles e ficava servindo como um servo e desfrutado a vida lá do que o patrão tinha e ficava servindo pra sempre mas geralmente pra pagar a dívida era esses sete anos mas e o que acontece geralmente quem que pra pagar a dívida a mulher se fosse uma mulher por exemplo o pai desse a filha ou um parente lá desse uma membro da família que fosse mulher pra pagar a dívida geralmente o que acontecia com elas depois desses sete anos elas acabavam virando concumbina do patrão e gerando filhos lá e aí ficava no fim acabava ficando pra sempre porque essa é a realidade que as mulheres tinham na época então quando Maria ela ouve falar de tudo isso ela tem em mente essa situação de servidão que eles tinham e também alguns livros eles dizem que o costume era usar uma espécie esses que ficavam depois de sete anos que decidiam ser escravos pro resto da vida eles até tinham alguns historiadores dizem assim que eles até tinham um corte especial algo que eles faziam assim na orelha como um símbolo de que eles eram escravos mas uma espécie de escravo por vontade própria e que ele amava e que ele servia aquele mestre eu acho que era um tipo de corte um tipo de piercing alguma coisa que eles tinham que era um símbolo de escravidão eu achei até interessante que a gente vê hoje em dia essa modinha de as pessoas desfigurarem o corpo e tudo isso a gente vê que talvez muita coisa disso é influenciada por Satanás colocando os símbolos dele lá de servidão a gente tem que tomar cuidado lembrando aí aos jovens que estão ouvindo de que a igreja já tem uma posição a respeito de piercing e tatuagens e coisas assim se vocês têm alguma dúvida falem com o bispo de vocês falem com os missionários também isso é algo que também está no manual dos jovens e explica lá com certeza vocês já ouviram falar sobre isso então naquela época mais da metade da população vivia como escravos em algum tipo de situação eles eram escravos ou eram escravos por decisão própria que acabou amando o mestre e decidia ficar lá desfrutando da vida também para sempre ou eles eram estavam pagando sete anos de dívida deles mesmo ou de alguém da família ou até mesmo para poder alavancar fazer um dinheiro para poder ter uma vida às vezes alguns eles também se davam como escravos por sete anos para eles poderem ter a chance de fazer um pouco de dinheiro e aí mudar um pouco a situação de vida deles mas era em algum tipo de servidão que metade da população vivia a população da casa de Israel e Maria ela entendia a sua cultura e ela sabia que mesmo entre os escravos as mulheres e as crianças eram os que estavam abaixo de todos então se alguns tinham voz as mulheres não tinham voz nenhuma a mulher ela era praticamente uma propriedade do pai e depois que casava ela passava a ser propriedade do marido tanto que em vários registros assim a gente lê assim que os patriarcas da igreja eles eram da época eles eram dava até assim para perceber o quanto eles eram avançados porque eles viam as esposas as matriarcas a mulher como uma posição de igualdade para eles tanto que o convênio abrahâmico a gente chama de convênio abrahâmico mas a gente também poderia chamar de convênio de Sara ela estava do lado dele Isaac e Rebeca a gente também poderia chamar o convênio abrahâmico de convênio de Isaac e também Rebeca Jacó e Raquel também poderia ser o convênio de Raquel porque elas eram matriarcas e elas estavam lado a lado dos maridos delas mas não era situação de todos depois nessa época de Maria porque eles já estavam servindo em escravidão e uma escravidão complicada e eles eram as mulheres geralmente eram o que eles chamavam de handmaid que é a palavra que Maria usa quando o anjo Gabriel vem falar com ela então por ser escrava por sete anos funcionava para os homens a mulher em uma situação como a dela se fosse vendida como escrava geralmente ela se tornava uma congumina do patrão levantava a posteridade para ele e ali ela ficava naquela situação então em Lucas 38 quando o anjo Gabriel vem falar com ela ela responde para o anjo Gabriel que faça nela a vontade do Senhor ela está ciente de que ela iria se tornar uma espécie de serva uma espécie de concumina e gerar o filho do Senhor o filho do Pai Celestial quando ela dá aquela resposta em hebraico a palavra que ela usa o contexto inserido é que na cabeça dela ela está em mente essa servidão porque era isso que ela sabia era isso que ela via então quando ela dá aquela resposta é isso que ela tem em mente de que tá bom eu vou gerar um filho para o Senhor e vai ser esse se essa vai ser a minha missão então eu aceito e aí quando Maria ela diz aí ela fala isso mas aí ao mesmo tempo ela fala peraí eu aceito essa posição se é isso que vai acontecer né mas tem um porém eu eu tô noiva praticamente casada compromissada com 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 José mas como a gente já sabe não havia relacionamento sexual entre eles então ela era virgem e aí ela Maria embora ela fosse novinha ela já sabia matemática da época ela sabia peraí pra engravidar né filho não brota geralmente né não brota alguns aí às vezes agem como se brotasse né porque esquecem que colocaram o filho no mundo mas Maria ela fala peraí eu sou virgem eu não tenho como que eu vou como que eu vou gerar um filho se eu preciso esperar o tempo de celebração tal 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 e aí eu vou ter um contato e aí então como que vai acontecer então ela não tá duvidando ela só tá pensando como é que como que isso vai acontecer então e o quando ela faz essa pergunta né ela diz tá e como é que isso vai acontecer o que é engraçado até que o anjo Gabriel então o que ele fala vai falar com Isabel tipo agora a gente sabe que as mulheres elas saem melhor conversando com outras mulheres sobre esse assunto né e e né e ele não quis dar mais informações ali pra ela até mesmo porque era um assunto né a gente sabe a lei da castidade é algo que que faz parte da nossa cultura até hoje e faz parte das leis do templo e a gente sabe a importância que é a lei da castidade pro senhor então o que que o anjo Gabriel ele fala vai conversar Isabel ela vai te dar todas essas instruções ela vai te explicar como tudo isso acontece e é interessante né que ele fala que pra ir falar com Isabel né porque que ela não foi falar com a mãe dela então a gente se questiona né o que será que aconteceu com a mãe né da Maria a gente não não tem aí uma uma resposta né uma ideia de por que que ela foi falar com Isabel e né será que ela já tinha perdido a mãe dela ou qual será a situação de escravidão né a gente não sabe então da cidade de Nazaré até o templo de Herodes haviam três possibilidades pra chegar lá o que seria o que a gente chamaria hoje em dia de rodovias então da época eram provavelmente é a Maria embora ela estivesse no vilarejo ela conhecia essas possibilidades porque geralmente também as pessoas estavam sempre viajando pra chegar até o templo passavam pelo vilarejo dela ela certamente ela sabia ali o que que tava acontecendo ela sabia dessas opções que existiam né e os viajantes usavam pra poder chegar até o templo mas a gente tem que lembrar que como ela era uma mulher como ela era uma mulher que já tinha um compromisso com né com José e aí o anjo Gabriel disse pra ela que ela tinha que ir até a Isabel Maria ela não tinha permissão de fazer essa viagem sozinha não era assim tipo ah tá bom deixa eu pegar aqui vou preparar minha malinha vou ali comprar a passagem e fui isso não podia acontecer com ela né ela teve que alguém deve ter acompanhado ela alguém deve ter ido com ela talvez alguma caravana que tava passando lá na cidade dela indo em direção ao templo talvez ela ela vai junto com eles ela pega uma carona algum conhecido alguém vai ela teve que alguém junto com ela que ela não tinha como mulher ela não tinha permissão de viajar sozinha e até mesmo aquela região ali não era muito segura pra ela que era uma mulher da casa de Israel que era uma judia né então ela não isso mostra que ela não teve muito controle de quando que ela saiu e de quando que ela teve que voltar né da viagem que ela fez pra Isabel e assim que Isabel e Maria eles se vêm é a escritura diz que João Batista ele pulou no ventre né de Isabel e naquele momento Isabel sente que o bebê dela tava sentindo o Espírito Santo e que através disso que o bebê que Maria tinha seria o Messias e é interessante isso que às vezes a gente lê ali a gente não para pensar pelo menos né eu não paro pra fazer isso regularmente mas como a gente tava falando especificamente sobre o Novo Testamento esse ano eu achei interessante comentar que a gente sabe pela doutrina da igreja que nós não sabemos ao certo o momento em que o espírito ele entra no feto que entra lá no corpo mas aqui Isabel ela mostra uma evidência de que a mãe ela tem uma ideia a mãe ela tem uma noção de condições de saber quando que acontece esse momento porque João Batista que tava na barriga dela ele ele se movimentou lá na barriga dela e ela soube que pelo Espírito Santo que ela tava sentindo e que o bebê dela tava sentindo o Espírito Santo e que Maria o bebê de Maria seria o Messias então olha só como como que mesmo no ventre gera uma forma de vida com inteligência e espírito e a gente tem que lembrar disso quando a gente fala de bebês né quando a gente pensa né porque que a gravidez é um momento sagrado né e o quanto a gravidez pode influenciar o bebê a gente tá fala muito hoje em dia em ciência né a respeito de epigenética como membros a gente tem que começar a entender um pouco isso e ter quando ter uma gravidez mais preparada né mais saudável mais ciente né de que tudo que tá acontecendo ali com a mãe tudo que tá acontecendo em volta da mãe tá influenciando o bebê e o bebê também influencia né a gente sabe ele tem uma conexão muito forte entre o corpo da mãe e o bebê e olha só que interessante né imagina a conversa que houve entre eles né porque por essa experiência Isabel acreditou imediatamente né no que ela viu ela sabia que Maria estava assim o Messias ela estava grávida do Messias e ela sentiu que João Batista confirmar isso no ventre dela e é interessante porque se a gente lembrar né do esposo de Isabel Zacarias ele a experiência dele foi um pouco diferente né então imagina Zacarias vendo essa experiência e lembrando né de que com ele a resposta foi diferente então a gente fez isso quanto que a maternidade né torna a mulher sensível ao espírito e quanto o senhor ele né essa divindade que é o poder né de gerar filhos né o senhor compartilha esse poder através da mulher de poder gerar filhos então isso é algo que a gente tem que defender mais nos nossos dias de hoje e lutar mais pelos direitos né de recém-nascidos direitos dos bebês que estão no ventre levar a gravidez mais a sério ser mais responsável quando a gente pensar em construir uma família porque não é como o mundo de hoje quer fazer acreditar a gente tem que levar a sério o que né o que Deus nos ensina e não as modinhas que estão querendo existir nos dias de hoje as pessoas não querem ter responsabilidade sobre os atos e as as consequências dos atos que eles têm às vezes então a gente precisa lembrar disso né quando eu queria falar sobre aborto isso aquilo lembra do exemplo que Maria e Isabel elas tiveram né e a conexão que o bebê delas né a experiência que elas tiveram que foi algo muito sagrado depois de três meses Maria então ela retorna para sua pequena cidade e a gente sabe também que Isabel Isabel ela vai dar à luz a seu filho que a gente sabe que é João Batista e outro detalhe da época também que é interessante a gente lembrar de que a mulher ela não podia ser testemunha como eu falei a mulher ela era praticamente uma propriedade do pai e depois propriedade do marido então a mulher não podia ser testemunha porque para eles na época na sociedade da época a mulher o que a mulher falava não tinha garantia nenhuma não tinha validade nenhuma então por causa disso as mulheres elas não eram vistas como um ser humano capaz de dizer a verdade imaginem só e por essa razão o senhor ele preparou com que Zacarias ele estivesse envolvido no momento quando João Batista nasce porque nos costumes da época os mais velhos então eles iriam colocar o nome do pai na criança e a mãe que teve toda a dor do parto que teve todas as experiências com o bebê por nove meses ela não teria permissão alguma de opinar nada e ter que ficar assistindo então Isabel ela foi muito corajosa porque ela falou que o nome do bebê seria João e aí então quando Zacarias ele mostra seu testemunho ele confirma que sim que era isso que Isabel estava falando de que esse seria o nome do bebê porque ele quebra as tradições porque os mais velhos queriam dar o nome do pai para a criança e Isabel ela dizia não o nome vai ser João e aí então quando Zacarias ele mostra que ele acreditou no que o anjo havia dito para ele no templo e até mesmo que ele viu com a experiência entre Isabel e Maria aí então ele confirma o nome da criança será João e aí contrariando aos costumes aos mais velhos e tudo aí então ele tem a permissão do senhor de voltar a falar imagina só que momento que experiência para a família deles também e aí então ele Zacarias e Isabel acabam se tornando uma testemunha de João do nascimento dele como pais também e de que ele viria para preparar o caminho para o Messias imagina só então que interessante saber disso e Mateus ele lista vários detalhes sobre isso e Lucas também mas é interessante a gente entender o contexto por que eles mencionam e por que era tão importante que Zacarias nessa experiência que aconteceu com ele e aí então como a mulher em si ela não tinha voz nenhuma e ela era uma propriedade considerada inferior ao homem aí quem a gente começa a falar um pouco agora a respeito de José então imagina Maria ela volta para a cidade dela quando ela volta a barriguinha ela já está aparecendo José quando vê ela ele percebe que o corpo dela estava diferente alguma coisa tinha acontecido ali como eles estavam comprometidos e como ele sabia que o compromisso deles era sério era praticamente já casados mas não havia intimidade entre eles ele sabia que se aconteceu alguma coisa ele não havia tocado nela então ele começa a ter esse questionamento interno com ele porque ele sabe os costumes ele sabe do compromisso que eles tinham e ele sabe que eles praticamente mal se falaram porque eles não tinham permissão nem para conversar e não haviam se tocado e aí Maria retorna da viagem e ela está grávida e a gente sabe que ela não viajou sozinha alguém da família lá do contexto dela deve ter viajado com ela alguém responsável então ele fala bom peraí o que será que aconteceu como assim ela apareceu grávida e aí a reação de José que é interessante porque ele poderia ter entregado ela para a sociedade da época ele poderia ter dito para os mais velhos olha essa noiva que vocês me deram a gente está compromissado eu não toquei nela eu agi de acordo com os costumes eu respeitei as leis eu respeitei os mais velhos mas agora ela aparece aqui grávida então ele podia ter feito isso e até tinha um costume que para divorciar bastava tinha várias formas mas uma mais conhecida assim que os historiadores falam é que ele ele só precisava dizer três vezes eu me divorcio eu me divorcio eu me divorcio se ele falasse isso para ela na frente de testemunhas o compromisso deles estava acabado eles estariam ali divorciados e ela jogada as traças porque a partir daquele momento se antes ela já era nado depois daquilo ela seria menos ainda imagina a situação né então o José ele pondera sobre tudo isso e ele começa a pensar das consequências poxa vida que será que eu faço o que será que vai acontecer com Maria ele já sabia que ia acontecer que mulher imagina no mínimo de apedrejamento para cima alguma coisa muito séria acontecer ali que ela ela já era nada diante da sociedade ela ia ser menos ainda e por ser uma cidade muito pequena um velarejo praticamente né ser considerada uma cidade limpa porque né Zacarias que era o sacerdote do templo tinha conexões com a cidade também então imagina isso ia acabar com a reputação de Maria da família inteira e da cidade inteira isso ia ser um não era não ia ser um acontecimento isolado isso ia acabar com a reputação né da cidade inteira ali de tudo e como era um vilarejo que ficava no caminho e de uma das rodovias que ia para o templo a história ia se espalhar bem rápido então ia ter consequências ali muito sérias e por muito tempo e aí então o José ele pondera muito sobre isso e aí o que que a atitude dele mostra a gente vê um pouco então do caráter de José a atitude dele foi de não expor Maria e mesmo ela estando grávida né de outro porque ele sabia que dele era que não era ele quis mesmo assim ainda ele pensa né ele quis proteger Maria e ele quis fazer então o que fazer isso em segredo e aí a gente vê então né como mesmo magoado né chateado com a situação não somente por por eles mas também pelos costumes e por tudo que aconteceria ele quis fazer isso em segredo até mesmo mesmo assim ele ainda queria continuar protegendo ela e aí então nesse debate dele de proteger ela de como fazer tudo em segredo de né e tenham em mente que eles não tinham José não teve assim como dizer Maria vem cá de cantinho me explica o que que aconteceu não tiveram permissão de fazer isso eles não podiam conversar não era como hoje em dia que manda uma mensagem tipo ó tô chegando em dez minutos vamos bater um bater um papo não aconteceu isso eles não tiveram provavelmente ele só viu ela e eles nem tiveram muito de se explicar e aí quando ele tá nessa ponderação de tudo isso durante a noite sobre então como que ele ia fazer esse divórcio em segredo e aí então quando o anjo Gabriel novamente entra em cena imagina só e vai ser interessante né do anjo Gabriel lá recebendo a designação tipo agora vai lá fala no templo agora vai lá fala com com Maria agora vai lá e fala com com José vai ser interessante e aí então hoje Gabriel ele aparece pra redirecionar o rumo das coisas né então e dá a José uma informação que ele ainda não sabia e aí então que vem finalmente José ele fica ó isso que aconteceu Maria está grávida sim mas que ela não havia transgredido ela continuava ainda a pessoa que ele se comprometeu né ela ainda estava pura diante dos costumes ela ainda era virgem ela não havia quebrado as regras né e ele fica sabendo então que né o o o a forma como ela ficou grávida é considerado um milagre o único milagre que aconteceu nesse planeta em relação né o milagre de Maria foi o único né de ela ter engravidado né o filho é do senhor e Maria ela continuava né tudo o que José ele sabia sobre ela não 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 era o contexto não era o que ele tinha pensado e aí então José ele é redirecionado em seus planos e é interessante né como como às vezes né a gente sabe que pelo nosso arbítrio o senhor ele deixa a gente lá né tomando tomando as nossas decisões e tal mas tem certos momentos que o senhor ele envia um anjo ou ele envia alguma coisa pra redirecionar os nossos planos e é isso que acontece com José ele é redirecionado porque né ele fica então ele entende a situação ele fica ciente de tudo que estava acontecendo e então o que que José qual é a resposta dele né a gente vê ali pelo relato que ele imediatamente ele vai lá e se casa com Maria então olha só ele 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 fica sabendo ele casa e ele acabou acelerando ainda o casamento ele não esperou passar aquele período todo pra preparar as celebrações porque ele sabia que a barriga dela ia crescer as pessoas mais iam perceber mais ainda e ele não ia ter mais como proteger tanto ela então pra que ele pudesse proteger e ter ela sobre o cuidado dele porque né como uma mulher ela era considerada nada na sociedade então ele não vem cá casa rapidamente e aí a partir daquele momento ela estava sob a proteção dele então as pessoas não tinham o direito de falar mais nada ninguém ia ter permissão de tocar nela ninguém ia ter permissão de vender ela como escravo de querer fazer nada a partir daquele momento ela era pelas costumes da época ela passou a ser propriedade dele né mas a gente sabe que José ele não agia como os homens da época pelo contrário ele foi ele casa com ela imediatamente pra proteger ela tanto que a gente sabe que ele não toca nela eles não tem uma vida de marido e mulher até o nascimento do Salvador né Maria ela continua virgem até ela dar a luz ao Salvador somente após isso é que eles começam a ter um casamento e a gente sabe que mais tarde assim eles têm os filhos dos dois né mas a gente vê assim o quão interessante o caráter né de José certamente assim como Maria ela foi escolhida a dedo e foi pré-ordenada pra ser a mãe né do Salvador aqui nesse planeta certamente José também foi escolhido a dedo pra ser né o pai mortal né algumas pessoas falam padrasto mas eu chamo ele de pai mortal né do Salvador porque assim como José protegeu Maria de toda aquela situação né ele não não fez somente por obediência ao anjo né o que o anjo disse a obediência ao Senhor antes mesmo ele já estava preocupado com o que aconteceu com ela isso mostra que ele já tinha carinho por ela ele já tinha né os sentimentos por ela e então olha só às vezes a gente ouve falar tanto sobre histórias de amor nos dias de hoje né eu acho engraçado às vezes até quando eu olho esses filmes ou essas séries aí que existem no nosso dia ou esses celebridades influenciadores querem falar de amor né vai lá mal conhece a pessoa já quebram todos os mandamentos de Deus já quebram tudo já se magoam dali a um tempo já não estão nem mais juntos e chamam isso de amor amor de verdade é esse quando a pessoa protege a pessoa quer proteger a pessoa conhece os mandamentos a pessoa conhece as regras sabe o que que vai as consequências dos atos para os dois para as famílias e para a comunidade deles né esse é interessante lembrar né José ele tinha tudo isso em mente quando ele foi né desde o início ali e até o fim imagina só o caráter desse homem quanto o nosso imagina quão diferente seria o mundo que a gente vive hoje se mais homens lessem as escrituras entendessem o comportamento de José e agissem mais como ele né imagina a gente não a nossa sociedade de hoje não ia estar essa bagunça se os homens realmente entendessem o papel que eles têm num casamento um papel que eles têm né de proteger e de cuidar e de amar uma mulher e de acima de tudo colocar os mandamentos de Deus né e nós aí santos dos últimos dias a gente sabe o templo né um casamento nasce pra eternidade uma família ela nasce pra eternidade quando existe o selamento do templo né então pra quem ainda não é selado fica aí o convite pra ponderarem estudarem um pouco mais sobre isso porque uma família ela só nasce pra eternidade quando é feito o selamento no templo né se não se não aconteceu o selamento não tem promessa nenhuma e a gente sabe o que o mundo ele promete até que a morte os separe né eu acho que quando for tomar a decisão de casamento tem que estar ciente dessas leis né e que Deus ele promete só existe promessa de que as famílias poderão ser eternas se uma família começa no templo né então o selamento aí é muito importante e aí então essa é a história de José e Maria no sentido né no contexto que a gente queria comentar no podcast né se vocês quiserem mais detalhes tem irmãos aí que comentam mais sobre o Vem Segue-me né a gente aqui não tá esse podcast a gente não segue a linha né de falar sobre o Vem Segue-me mas não impede que a gente comente algum assunto aqui e ali né que esteja relacionado com o Vem Segue-me porque tá todo mundo comentando sobre isso né hoje em dia na igreja porque a gente tá estudando né o currículo esse ano é o Vem Segue-me é o Novo Testamento mas eu acho interessante sobre isso então que a história de Maria ela é importante porque ela mostra pra nós essa inclusão né das mulheres né numa época onde a mulher era considerada inferior ao homem né nessa época ou como Isaías chamou né de no meridiano dos tempos é quando o Senhor ele escolhe então que né que chegou o momento do Salvador nascer e era nesse contexto da sociedade da época que os pais do Salvador estavam envolvidos né Maria a gente sabe que ela é a mãe mortal do Salvador Jesus Cristo herdou características de mortalidade entre elas né morrer e não somente morrer mas também de conhecer o que que é saber o que que é ser um ser humano né então cada vez que a gente ora a gente sabe que Jesus Cristo ele sabe o que que é ser um ser humano o que que é ser um mortal porque ele herdou de Maria essa capacidade então ele sabe ele sentiu fome ele sentiu frio ele sentiu cansado né todas essas coisas que um ser humano sente Jesus Cristo ele herdou isso de Maria e como a gente sabe o DNA dele é um DNA celestial porque Jesus Cristo ele já era um Deus né quando ele vem pra essa terra ele já era um Deus né então o pai celestial ele tem essa essa genética celestial digamos assim né o pai celestial é o pai é o lado paterno dele veio dessa esse poder imortal né de ele poder dar a vida o momento que ele quisesse né de suportar tudo que foi exigido da expiação toda essa capacidade todo esse né o caráter dele tudo vinha por ele já ser um Deus mas também né pelo pai celestial que a gente sabe que o DNA dele né veio não é veio né do nosso Deus então o milagre aconteceu com Isabel a gente sabe que não foi o único várias outras mulheres aí na história da terra a gente sabe o Velho Testamento a gente viu falar muito sobre isso né de mulheres que lutaram contra a questão da infertilidade é o Novo Testamento a gente vai ver algumas mulheres também nos nossos dias hoje a gente sabe que tem várias mulheres da igreja que elas né já passaram por isso ou estão passando por isso né questões sobre infertilidade e então a gente vê que quando né que o que aconteceu com Isabel não foi foi um milagre mas não foi o único houve vários casos né e as irmãs que estão passando por essa situação hoje com certeza podem falar com seu esposo com seu com seu bispo né com certeza através de revelação pessoal vão receber orientação do que fazer sobre isso mas a gente sabe que Maria a situação dela foi única o milagre que aconteceu através de Maria foi único porque ela né ela é uma uma menina adolescente né uma virgem ela então foi né através dela que o Salvador nasceu e chegou aqui nesse mundo aqui nesse planeta então alguns desses detalhes que a gente gostaria de falar nesse podcast hoje são sobre isso e convido aí vocês então pra tentar ver a si mesmo vivendo naquela época né de não não tenta ler com as lentes de hoje lembrem quando você estiver estudando de que era um mundo totalmente diferente do mundo que a gente vive hoje tenham certeza que se eles olhassem pra nós hoje eles também iam ficar muito indignado com muitas coisas que a gente está fazendo hoje em dia então assim como eles não poderiam mudar o que a gente está vivendo hoje a gente também não pode mudar o que era a cultura da época pra eles então a gente só tem que entender o contexto e deixar o julgamento pro senhor né e Maria justamente ali por ela ter essa experiência desde desde o anúncio né de que ela que ela seria mãe de salvador e né de não somente ter dado a luz mas ela também cuidou do salvador quando era um bebê a gente sabe né que de acordo com os costumes da época é um homem adulto né era a partir dos 30 anos então o salvador de bebê até os 30 anos ele estava ali no contexto vivendo com Maria né a gente lembra lá que aos 12 anos ele é encontrado no templo ele já tinha ali a ideia de quem ele era ele já sabia qual era a missão dele mas mesmo assim ele cumpriu as regras da sociedade da época e aos 30 anos então ele começa ali a né a missão dele né ele assume o papel do que ele veio fazer ele começa a chamar os discípulos e começa a ensinar que ele era o messias mas durante todo esse tempo quem cuida dele quem foi a família dele foi Maria né José a gente não tem uma ideia exatamente de quando José ele faleceu mas a gente pelas escrituras a gente percebe que provavelmente né no momento da expiação ele já tinha morrido porque ele não está lá com Maria Maria ela já estava provavelmente viúva porque Jesus ele fala né ele pede pra João né o João amado pra se tornar cargo cuidar de Maria por quê? porque a sociedade da época lá imagina se a mulher era uma considerada um nada quando se Maria já era viúva e aí o salvador morto imagina quem é que ia cuidar como é que Maria ia viver então Jesus Cristo pede pra João amado ficar em cargo dela pra que ela novamente aí né ele vê a gente lembra um pouco da atitude de José né ele quis proteger ela quis que alguém tivesse responsabilidade por ela mesmo na agonia ali do sofrimento do que ele estava passando ele ainda se preocupou que né que a Maria ela tivesse proteção porque Jesus sabia dos costumes da época e algo interessante também é a gente precisa lembrar né que tem uma citação do Elder Bruce R. Macon que ele fala assim que existiu somente um salvador e somente uma Maria que interessante isso né às vezes a gente fala muito aí de questionando algumas coisas sobre mulher é algumas a gente vê assim nossa sociedade hoje algumas mulheres querem quererem questionar muita coisa é quererem questionar também até mesmo dentro da igreja algumas coisas mas a gente sempre nas escrituras a gente aprendeu que que a mulher tem um papel importante né e que a mulher sempre foi respeitada né e sempre houve um é como é que eu vou dizer sempre houve essa preocupação de que a mulher ela estivesse numa posição de igualdade com o homem às vezes isso não ficou tão claro porque o contexto da época onde eles estavam vivendo era um contexto terrível mas é então que a gente tem que ser tão grato que na nossa geração hoje né as coisas já mudaram muito por um lado tá horrível a gente tá vivendo parece que uma época das trevas porque satanás tá fazendo a festa mas por outro lado como mulheres olha só quantas coisas que a gente né é diferente nos nossos dias quantas coisas o presidente Nelson tem ensinado e tem revelado sobre as mulheres aí nos últimos anos né de uns 10 de uns 15 anos pra cá olha só o quanto tem mudado a respeito das mulheres né a gente até mesmo fala hoje abertamente de que a mulher tem poder e autoridade do sacerdócio e essa poder e autoridade vem dos convênios da nossa investidura no templo né interessante isso a gente não falava disso tão claramente antigamente porque a gente teve que esperar o profeta se pronunciar sobre isso né então olha só como o contexto do templo muda não é que muda mas fica mais claro diante da nossa geração imagina as mulheres na época que Maria ela viveu as mulheres não tinham acesso no templo como a gente tem hoje imagina se pega uma mulher lá uma vizinha da Maria lá e traz ela hoje aqui e ela vê a gente indo no templo quando a gente tiver vontade mulheres sendo oficiantes no templo mulheres servindo missão imagina vendo mulheres a gente aprendendo em uma conferência geral que a mulher tem poder e autoridade no sacerdócio imagina elas iam ficar admiradas né nossa olha só isso sendo falado abertamente a mulher tendo voz tendo posição de igualdade participando dos conselhos da ala participando dos conselhos da estaca participando dos conselhos também do conselho geral da igreja né isso é muito interessante e a gente tem que ser muito grata pela época que a gente está vivendo hoje né porque o contexto também está muito difícil mas ao mesmo tempo a gente tem muita liberdade como mulheres né e é interessante né porque Maria ela conhecia a sociedade dela ela estava com receio pelas profecias né porque ela ela conhecia ela sabia no que os antigos acreditavam e ia ter algum momento há outra coisa também interessante na época Maria geralmente quando as pessoas tinham alguma experiência espiritual lembra lá que livro de mormon fala assim que geralmente as pessoas caíam por terra né alma o filho e os amigos dele fala que eles ficaram mudos né e ficaram uma situação três dias lá né os amigos tiveram que ajudar eles Lamã e Lemuel eles acharam que a terra chegou né eles eles acharam assim que cambalear eles tiveram uma né ficaram com medo é vários outros relatos assim de que quando eles eles viam tinham uma experiência espiritual eles eles tinham essa reação física né então até mesmo Maria né tem um versículo lá 29 quando ela tá conversando com o que o anjo fala né de que ela ia ter né de como que ia acontecer que ela daria luz né e que ela ficaria grávida ela tem ela uma das das reações também lá quando ela comenta é ela a ideia dela era lembrar disso né de que ela ah isso como assim entrar na presença do senhor eu vou ter poderia ser o fato assim de vai dar alguma coisa eu vou ter algum algum choque alguma tremedeira alguma coisa assim né então é interessante assim a gente ver assim a visão que eles tinham na época né de hoje em dia a gente já tá tão acostumado mais a ter experiências espirituais é e o profeta também a gente tá em tempo real em conexão com ele coisas assim que a gente vê assim que muito da linguagem a gente entende hoje em dia mas também muito da linguagem que o anjo usou pra falar com Maria ele tá usando a linguagem que uma jovem judia na época dela entenderia né então a resposta que ela dá ali foi muito normal pro contexto da época né ela entendeu que o Messias viria né mas a pergunta pra ela a pergunta dela era tipo como assim né se eu né como é que eu vou produzir um filho aqui como que isso vai acontecer né e é interessante que Gabriel né hoje Gabriel ele entende que ela tinha essas perguntas e ele dá e ele fala então que tá tudo bem né ela não foi repreendida ele entendeu que as perguntas que ela tinha eram perguntas justas eram perguntas né do entendimento da capacidade que ela tinha e ele respeitou ela né ele entende ele respeita ela né e ele fala que tá tudo bem e a resposta né que também que ele dá pra ela mostra que o Espírito Santo quando ele fala que o Espírito Santo viria sobre ela às vezes isso abre muito muita é muito achismo na igreja né a gente não sabe claramente como que aconteceu o processo né a gente sabe que o Espírito Santo estava envolvido né mas a gente não sabe o que aconteceu a gente sabe que Maria ela até o momento que ela deu a luz ela ela continuou virgem e aí as pessoas às vezes querem dar explicações mil e uma explicações né de como que isso aconteceu a gente tem que ter cuidado com esses achismos porque isso não não ajuda né a santidade que foi a forma como Jesus Cristo ele foi gerado né e a gente pode até lembrar que se hoje em dia a ciência pode ajudar uma mulher a ficar grávida sem ela precisar ter um marido imagina o que o Espírito Santo pode fazer então a gente tem que parar de ficar limitando né o Senhor e querer dar explicações mortais para um contexto que a gente nem conhece né e outra coisa também a própria resposta né que o anjo Gabriel deu que ele dizendo que o Espírito Santo vira sobre ela isso também é uma resposta que o que que o Espírito Santo ele pode vir a todos nós né através do Espírito Santo nós iremos saber os planos do Senhor e como que ele quer que a sua obra seja feita na nossa vida né tanto que o Presidente Nelson está repetindo aí várias vezes que a gente tem que aprender e receber revelação pessoal né então da mesma forma né em vez de a gente ficar lendo lá e querendo dar achismo e dar explicações mirabolantes para como que foi que o Espírito Santo viria sobre ela e como que foi envolvido e como que ela aconteceu o momento né como que o Salvador foi gerado a gente tem que entender que a resposta que ele dá para ela de que também serve para nós no sentido de que a resposta que pode vir que veio sobre ela pode vir a todos nós e nós também através do Espírito Santo nós vamos saber a verdade de todas as coisas e vamos saber assim como Maria ela ficou sabendo qual seria a missão dela aqui nessa terra a gente vai saber então qual é a nossa missão aqui nessa terra o que que a gente foi chamado para fazer o que que a gente foi reservado para fazer aqui nesses últimos dias né então que o Senhor ele pode magnificar aquele que ele chama e nós então precisamos estar dispostos assim como Maria estar dispostos a obedecer né de nos resignar de das coisas que a gente acha que a gente deveria fazer e aceitar o que que o Senhor tem para nós né o que que ele a missão que ele quer para nós porque que como que a gente pode ajudar o reino crescer e uma das respostas também além do Espírito Santo é a nossa bênção patriarcal e aí então entra um contexto muito interessante que a gente precisa se você ainda não tem a sua bênção patriarcal né fica aí o convite então para você conversar com o seu bispo e ver o que que você precisa fazer né o que que você precisa é o bispo vai te explicar tudo como que você pode ter a sua bênção patriarcal e se você já tem a sua bênção patriarcal fica aí o convite então de estudar essa bênção né estudar de uma forma reverente onde você vai convidar o Espírito Santo para que assim como aconteceu com Maria o Espírito Santo possa vir e ele possa te ajudar então a saber qual é a sua missão porque a bênção patriarcal né um dos propósitos que ela existe é que a gente possa saber então qual é a nossa missão terrena quais são os nossos donos nossos talentos e o que que o Senhor quer que a gente faça em contribuição para edificar e reconstruir o reino né e da mesma forma então aí para terminar assim como Maria né ela fala né que ela seria uma serva o contexto que ela está usando ali em hebraico é que ela realmente é nesse no sentido de serva de que ela estava disposta a se tornar uma serva para o Senhor no sentido de que ela geraria o filho né no que que ela via ela sabia que o contexto que as mulheres né inseridas nesse contexto de servidão mas é interessante que o anjo Gabriel ainda assim ele pergunta e Maria ela consente esse é outro detalhe que as mulheres nossos dias e os homens também precisam lembrar e ver nesse estudo nessa experiência que Maria ela teve porque Maria ela consentiu né o anjo esperou que ela desse o consentimento isso é algo que as mulheres da nossa geração precisam entender melhor né e que os homens os maridos aí às vezes que né tem relacionamento abusivo às vezes os namorados aí que não respeitam uma namorada dentro ou fora da igreja né eles não entendem o que é consentimento isso é algo que a gente tem que falar também entre nós membros da igreja porque assim como a lei da castidade é importante a gente tem que entender o que que é esse consentimento e por que que é importante que haja um compromisso por que que haja importante que haja ali um conhecimento da família dos líderes da aula da estaca que aqueles dois jovens estão envolvidos que há um relacionamento né hoje em dia essa cultura de ficar essa cultura também que tá ficando normal do que eles chamam em inglês de ghosting né que simplesmente desaparece não dá satisfação nenhuma pra pessoa que que tá lá como que um membro da igreja pode ter coragem de dar um ghosting em outro membro da igreja olha o exemplo do que foi José e Maria como que você acha que o senhor ia aceitar ah porque hoje na minha cultura aqui é normal dar um ghosting alguém simplesmente desaparecer da vida daquela pessoa e nunca mais dar nenhuma satisfação ou um relacionamento abusivo um homem achar que tá tudo bem abusar de uma mulher ou a mulher abusar do marido ou o pai e uma mãe abusar dos filhos e achar que tá tudo bem achar que o senhor vai deixar por isso tá muito enganado a gente tem que ler as escrituras e aprender com esses exemplos deles né de ver as consequências e o que que a gente precisa fazer melhor né então que a gente possa ponderar aí sobre o exemplo de que foi José e Maria né o senhor sabia quem Maria ela era algo que talvez ninguém imagina ninguém da época dela ela talvez ia imaginar que aquela menina lá do vilarejo deles que seria o futuro o que quem ela seria que contribuição ela faria mas Deus ele sabia né e ela acabou se tornando que é uma das grandes mulheres da história uma das mulheres grandes mulheres da eternidade porque a gente sabe que todos os mundos aí que dependem da expiação que foi realizada aqui nessa terra né esses mundos também já não sabem um dia eles vão aprender sobre Maria sobre a forma como o Salvador ele nasceu aqui nesse planeta então Maria ela é conhecida né e respeitada pela posição que ela teve de ser então aí uma das primeiras testemunhas né primeira discípula do Salvador mortal né foi a própria mãe dele e Maria e da mesma forma como ela se tornou parte de uma das grandes mulheres da história da eternidade que a gente também possa ponderar o que nome que a gente está deixando que né o que vai ser falado de nós nas eternidades né como é que a gente resolveu viver aqui nesse tempo nesse período da terra né e assim como ela foi um exemplo pra época dela que a gente também possa ser um exemplo né na cidade de socorro hoje né nos homens no quórum os jovens nas moças nos rapazes crianças na primária e a gente tem que lembrar que a gente tem uma missão e que a gente precisa dar o suporte né a gente precisa um ajudar o outro a gente precisa um estar lá e ajudar o outro porque esse mundo tá muito difícil a gente tem que se apoiar mais como membros da igreja né e então esse acabou se prolongando um pouco muito longo esse podcast eu peço desculpa pra vocês talvez não sei talvez vai ser publicado em duas partes não sei vou ver ainda aqui como é que dá pra fazer aqui no site mas acho que era uma parte aí que era interessante a gente comentar justamente pra gente ver que tem muita coisa errada sendo feita nos nossos dias sobre namoro sobre relacionamento sobre casamento e talvez a gente tem que olhar um pouco mais pras escrituras pra ter um pouco mais de coragem de se levantar e agir com o que é certo e não ficar aí andando com as modinhas né as modinhas que tá aí hoje em dia e lembrar que assim como o João desde o ventre lá o Espírito Santo já veio sobre ele ele já reconheceu imagina o relacionamento que João e Jesus eles tinham antes de chegar nesse mundo né imagina o relacionamento que a amizade o quanto um conheceu o outro né que a gente também possa ter mais interesse em conhecer as pessoas que estão à nossa volta as pessoas que estão na nossa ala as pessoas que fazem parte da nossa família né Maria ela conhecia o evangelho ela sabia das profecias ela sabia que o Deus do Velho Testamento que era o Deus que ela conhecia era um Deus misericordioso ela tinha o entendimento do convênio abrahâmico ela sabia como as coisas tinham que ser feitas ela sabia o que que eram esses convênios que eles apresentavam pra ela pros mais velhos pro vilarejo dela né e é interessante que tanto Néfi quanto Maria ambos eles falam né de uma forma assim muito poética né eles magnificam muito ao Senhor e eles não trazem nenhuma nenhuma glória pra si mesmos tudo é o Senhor que a gente possa lembrar disso também uma geração aí nossa com tantas celebridades influenciadores e pessoas querendo ter os seus 15 minutos de fama a gente possa pensar que né no exemplo que Néfi e Maria também eles deixam pra nós nas escrituras né de magnificar o Senhor de fazer a vontade deles e não a nossa e não querer levar crédito né por isso e ficar ficar de boa com a vontade do Senhor pra todos nós então muito obrigado por você que ouviu esse podcast até o fim é eu sei que às vezes ficou um pouco longo mas aí dá pra dar uma pausa e lá volta continua ouvindo mais no outro dia mas muito obrigado por você que está aqui é muito obrigado por pelas perguntas pelas coisas que vocês comentam aí no nos nossos canais no YouTube no Instagram e também no Facebook a gente lê a gente comenta às vezes a gente responde então muito obrigado pela audiência de vocês e a gente se vê então no próximo episódio que eu espero que seja um pouquinho mais curto tá bom mas esse foi um episódio extra então dê um desconto aí pra nós mas muito obrigado pra você que ficou ouvindo até o fim tchau tchau